Eu costumo falar muito também, não só sobre os oito P's, mas eu falo muito sobre os dois círculos. O que são os dois círculos? Dois círculos... Deixa eu desenhar aqui, porque aí vai ficar mais fácil você entender. Imagina que você tem aqui dois círculos. O primeiro círculo é o que eu chamo de maestria estratégica. Como assim maestria estratégica? É a sua razão, tá bom? Então aqui é o seu racional. É o seu racional. Então aqui é a sua razão. E o segundo círculo é o seu emocional. Então aqui é o emocional. Então você tem sempre essas duas grandezas batalhando arduamente dentro da sua mente. Brigando lá, uma querendo vencer a outra. Só que se você tiver só o racional, o que vai acontecer? Você vai entrar no que a gente chama de paralisia da análise. Você vai entrar em inação. Você não vai agir. Porque você está só no racional. Sabe aquela pessoa que estuda, 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 estuda... Eu sei que não é o seu caso, tá? Eu sei disso. Não tem ninguém aqui assim. Isso acontece na Suíça, não no Brasil. Sabe aquela pessoa que estuda, 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 estuda... E aí quando ela vai entrar em ação, ela estuda mais um pouquinho, continua a estuda... Mas ela nunca entra em ação. Ela fica na paralisia da análise. Ela fica usando só o racional. E eu tenho o emocional também. O emocional é aquela pessoa que é muito emocional. Aqui, se você só tem emocional, o que você tem é a animação. Você fica muito animado. Você fica muito em movimento. Animação, ânimo, se eu não me engano, é movimento. Então, você fica muito em movimento. Não é kinético, é movimento. Bom, deixa pra lá. Você fica muito em movimento e você nunca entra em ação de fato. Como que você consegue entrar em ação? Ou seja, você entrar em ação. Quando você tem as duas coisas juntas. O teu emocional, que é o teu combustível. Emocional é combustível. E o racional. Racional é caminho. Emocional é o seu combustível. Isso, vamos fazer, vamos fazer. Isso é combustível. Caminho é, vamos pra lá. Isso é o caminho, isso é racional. Quando você tem as duas coisas, você entra nessa interseção desses dois círculos. E nessa interseção desses dois círculos está a ação. Se você só tem racional, você tem inação. Se você só tem emocional, você tem animação. Os dois círculos é que te trazem a ação. Porque você tem o caminho, você sabe pra onde ir. E você tem o combustível. Você tem combustível para ir. Porque se você tiver o caminho e o combustível, você entra em ação. E a ação gera uma coisa incrível. Incrível. Eu vou escrever aqui. A ação, só a ação gera o resultado. A única coisa que gera o resultado é a ação. Não dá pra gerar resultado se não tiver a ação. A ação. Não dá pra gerar resultado se não tiver a ação. Então é a única coisa que gera resultado é a ação. E pra você entrar em ação, você tem que ter o racional. E você tem que ter o emocional.